Depois do canto do ofício de Nossa Senhora, dentro da paróquia de Nossa Senhora das Graças, os fiéis se organizaram e ganharam as ruas do Conjunto Coab, no bairro Nova Caxias, na noite dessa terça-feira, no encerramento do festejo de Nossa Senhora das Graças. Com os pés descalços, muitos fiéis demonstraram carinho e fé na santa e agradeceram pelas graças alcançadas. É uma santa que faz um milagre e todo mundo ama Nossa Senhora das Graças, viu? Eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Em gesto de reverência e agradecimento à Nossa Senhora das Graças, algumas famílias do Conjunto Coab prepararam altares e aguardaram a procissão na porta de casa. Foi o que fizeram Raimunda Abreu e Maria das Graças, que recebe o nome da santa. Traz muita paz para a gente, muita felicidade. Todo dia eu ia para a igreja, para o texto, ia pedir Nossa Senhora para proteger minha família, todas as famílias. Graças a Deus, eu quero que Deus e Nossa Senhora das Graças me desçam hoje, porque eu tenho muita fé nela. Já alcancei muitas graças. Até hoje eu me sinto gratificada por tudo que ela me ajuda. O pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças, Padre Janzo Felato, destacou o simbolismo de Nossa Senhora para a igreja e os devotos. A presença dela, a gente sente aqui na nossa igreja como uma presença de graças mesmo. A presença dela, a gente sente aqui na nossa igreja como uma presença de graças mesmo.